Eu vivia no pecado, sem a paz e sem a luz, quando Deus, o Pai amado, revelou-me a graça de Jesus. Como poderei eu esquecer-me da mercê do meu Criador? Pois desvore do pecado pelo seu imenso amor. A celeste paz agora sinto, ó Jesus, o meu intercessor, minha força e justiça, meu fiel e forte defensor. Foi Jesus, por Deus, mandado, sendo Cristo e Salvador. E na cruz, vituperado, consumou a obra de amor. Como poderei eu esquecer-me da mercê do meu Criador. Pois desvore do pecado pelo seu imenso amor. A celeste paz agora sinto, ó Jesus, o meu intercessor, minha força e justiça, meu fiel e forte defensor. Deus me libertou da morte por sublime e grande amor. Ó que grandiosa sorte alcancei do meu bom Criador. Como poderei eu esquecer-me da mercê do meu bom Criador. Pois desvore do pecado pelo seu imenso amor. A celeste paz agora sinto, ó Jesus, o meu Deus, o meu intercessor, minha força e justiça, meu fiel e forte defensor. exaltação, meu fiel e forte defensor, minha força e justiça, meu fiel e forte defensor. exaltação ao Deus, ó Deus, ó Deus rigtig. Santo louvor, me dão os filhos seus, oram por fé e reverentemente cantam ao Pai, Senhor e grande Deus. Vemeração ao Deus homem presente, rege do céu o mundo que formou. Do seu olhar não pode um ser vivente se ocultar, pois Ele o criou. Adoração ao Deus homem presente, é muito sublime o pensamento seu. Sábio, fiel e bom a todo crente, que pela fé invoca o Rei do céu. Fiel salvador é Jesus, o meu Rei, o meu poderoso Senhor. Estando em perigo, refúgio terei, a sombra do meu Redentor. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhável amor, amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. O nome Jesus, o Senhor me chamou, minha alma preciosa lhe é. Com seu grande amor, meu Deus. Com seu grande amor, Ele me circundou, firmou-me na graça e na fé. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhável amor, amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. Amor que não posso exprimir. A fúria das águas jamais temerei. Jesus me dará sua mão. Passando no fogo, não me queimarei com sua fiel proteção. Estou abrigado em meu Salvador, nenhum mal me pode atingir. Jesus tem por mim entranhável amor, amor que não posso exprimir. 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 Deus seja eternamente louvado. Desse pequenino Deus, o Criador, fez-me conhecer a Cristo Salvador. Tem manifestado em mim o seu amor pelo bom Consolador. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Sendo eu pequeno, separado estou, para a glória do Senhor. Amor que não posso exprimir. Com perseverança, clamo ao Senhor. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Sendo eu pequeno, separado estou, para a glória do Senhor. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. A gloriosa Pátria rei de alcançar, se seguir a Cristo sem desanimar. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Sendo eu pequeno, separado estou, para a glória do Senhor. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Glorificarei, glorificarei ao Senhor Jesus e a Deus o Criador. Música Perto está o porto da salvação Perto está o lar eterno Brevemente os filhos de Deus verão A cião celestial Grande festa haverá nos céus Para os santos do Senhor Aleluia, glória, glória ao nosso Deus Quanto é grande seu favor Sob as águas Cristo Jesus virá Quando o mar se embravecer O furor do vento aplacará Pelo imenso seu poder Grande festa haverá nos céus Para os santos do Senhor Aleluia, glória, glória ao nosso Deus Quanto é grande seu favor Cristo no seu reino exaltará Em viver com fé e valor E com glória eterna coroará O fiel e vencedor Grande festa haverá nos céus Grande festa haverá nos céus Para os santos do Senhor Aleluia, glória, glória ao nosso Deus Quanto é grande seu favor Quanto é grande seu favor Amém 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 Amém. 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 Louros de Jesus. Amém. Entre nos estudo. Ó o Divinal cordeiro. Teu nome todos. Ao te confessar. Perante Ti, ó Santo e verdadeiro Tudo joelho a Ti se dobrar A Ti devemos nossa gratidão Grandiosas Tu, Senhor Jesus Tu nos tiraste da escravidão Grandioso és Tu, Senhor Jesus Grandiosas Tu, Senhor Jesus Grandiosas Tu, Senhor Jesus Grandiosas Tu, Senhor Jesus Grandiosas Tu, Senhor Jesus Amém. 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 E vestidos desse bem Venceremos todo o mar E veremos Deus o Pai da eternidade A caridade é a perfeição Que permanece eternamente Confiemos a Deus Que esse eu posso receber Cada um recebente Se o mundo soubesse Em que Pai sem igual Em que o perdão alcançou O fé buscaria uma graça e perdão Teriam a Deus que os amou Abraça e levado de Deus Que veio por Cristo Jesus É bom excelente Que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se o mundo soubesse Que grande amor Desfruta o santo de Deus E amou a Cristo Jesus E amou a Cristo Jesus É bom excelente Que leva aos céus Ao reino de glória e luz Se o mundo soubesse Que leva aos céus E amou a Deus O reino de glória e luz É bom excelente Excelente que leva os céus ao reino de glória e amor. Nós te louvamos por fé, grande Deus, e imploramos teu grande favor. Anjos, te louvamos lá nos céus e nós também te damos louvor. Anjos, te louvamos lá nos céus e nós também te damos louvor. Maior ou pior, para que o mar possamos vencer. Venha teu reino eterno de paz. Sobre teus santos que és dominar, pela palavra é eficaz. Tu nos farás, a glória em paz. Amém. 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 E os tropeços aos teus me és Só tu me podes conduzir a alma de amor Eres fonte de toda força, firmeza e vivo 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 Amém. 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 Amém.